A GENTE CONFIA Cê acha que conhece essa boca que tá beijando você Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Quando tá junto cê nem sonha o que esse anjinho é capaz de fazer Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Todo mundo tem aquela ex que não queria ter A gente confia, se entrega Pula de cabeça numa relação, achando que a cara não quebra Quem dera, isso é conversa Eu era o amor da vida dela, hoje eu virei a última pessoa que ela quer ver na face da terra Cê acha que conhece essa boca que tá beijando você Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Quando tá junto cê nem sonha o que esse anjinho é capaz de fazer Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Todo mundo tem aquela ex que não queria ter Cê acha que conhece essa boca que tá beijando você Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Quando tá junto cê nem sonha o que esse anjinho é capaz de fazer Termina com a pessoa pra você ver Termina com a pessoa pra você ver Todo mundo tem aquela ex que não queria ter Termina com a pessoa pra você ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau